Voltei para falar de um dos meus temas preferidos em se tratando de fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar de Shopping Center e vamos dar destaques a alguns componentes que diferenciam este tipo de ativo imobiliário dos outros, do que se refere à formação de receita deste tipo específico de investimento imobiliário ou Shopping Center. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na FinClass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje nós vamos navegar pelos componentes que formam a renda imobiliária de um Shopping Center. E eu já te adianto, é para além dos aluguéis das lojas. Vem comigo! Vamos lá, pessoal! Vamos começar o vídeo de hoje na prática. Meu combinado com você é, vou te mostrar que a renda imobiliária de um Shopping Center, ela está para além dos aluguéis das lojas. Quando a gente fala de um condomínio logístico, a renda imobiliária é basicamente o aluguel do galpão ou dos galpões. Se for um empreendimento modulado, tem vários galpões ali. Ou mesmo grandes empreendimentos que tenham duas ou três naves. Quando falamos de escritórios, a renda imobiliária é basicamente o aluguel da laje ou das lajes. Mas quando falamos de Shopping Center, aqui temos diferença. É para além do aluguel que cada loja paga. Vamos abrir o relatório de um fundo de Shopping Center. Eu peguei aqui o relatório do 20 Shopping Centers, código de bolsa, VISC11. Por que, Ricardo? Por que você está recomendando este fundo imobiliário? Não, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é para efeito didático, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o relatório do VISC11. Relatório aí, base abril de 2024. A gente vai descendo aqui. O gestor, ele abre dando alguns destaques, dizendo quanto pagou de dividendos. Dá a informação aqui de uma métrica que é exclusiva de Shopping Centers, né? Vendas de mesmas lojas, em inglês a sigla é SSS, Same Store Sale, crescendo aí quase 9%, né? Ou seja, de um ano para o outro, as mesmas lojas que estavam no Shopping Centers apresentaram um crescimento de quase 9%, né? Mas enfim, esse aqui não é o objetivo da aula de hoje, vamos passando. Aí ele coloca o cenário macroeconômico, coloca aqui algumas atualizações de desempenho do fundo, né? Olha, o fundo fez a aquisição de mais um Shopping Center, o VISC não para, né? A gente viu aqui, comprou quem? Deixe-me ver. Bangu Shopping, Carioca Shopping, aquisição e o Viládio Caxias, três empreendimentos, né? Bem, vamos lá, mas também isso aqui não é a razão deste vídeo. Opa, começou aqui. Resultado do fundo, remessa de resultados dos Shopping Centers, tá vendo? Em abril, 20 milhões. Isto daqui, gente, é o chamado NOI, ou no nosso bom e velho português, resultado operacional líquido. Então, resultado líquido que o Shopping enviou. O Shopping recebeu todos os aluguéis, recebeu as outras rendas que ele tem que eu vou te mostrar hoje, tem as despesinhas ali do Shopping, ficou o resultado líquido e aí ele distribuiu para os seus proprietários. O Visque recebeu de cada Shopping a fração que lhe compete, a fração em que ele é proprietário do Shopping. Se ele tem 10% do Shopping, ele recebeu 10% do NOI e assim por diante. Aqui está o histórico de distribuição dele, expectativa de rendimentos, vamos que vamos, descendo mais um pouquinho. Pois bem, do resultado dos Shopping Centers, Visque 11 recebeu lá os seus 20 milhões de reais, né? E aí isso entrou no fundo, teve ali outras receitas e despesas financeiras, enfim. Ele gerou lá o resultado dele, né? Distribuiu um real por cota. Mas note que no relatório a gente não consegue enxergar as aberturas do que compõe a receita imobiliária do Visque 11. A gente não consegue enxergar isso. Mas eu já te adianto que o Visque, lá no site do gestor, ele disponibiliza uma planilha chamada planilha de fundamentos. O que é essa planilha de fundamentos, Ricardo? Essa planilha de fundamentos é um grande Excel que tem mais informações do Visque 11 que você não encontra no relatório. O relatório ali está tudo muito bem resumido. A planilha te dá mais profundidade e mais histórico. Então quando a gente abre essa planilha, está aqui na tela, base do primeiro TRI. Veja que ele tem os dados aqui de janeiro e fevereiro, ele nem colocou março. A planilha de fundamentos normalmente fica um pouquinho mais atrasada, tá gente? Mas aqui não é questão de querer trabalhar o número em si, é trabalhar o conceito com vocês, tá bom? Então vamos lá. Visque 11. Ele coloca aqui resultado no fundo, o NOI, lembra? Resultado operacional líquido. E aqui eu já vou chamar a atenção pra vocês. Observem aqui que em janeiro, e aqui ele só pôs informação de janeiro até agora, nem colocou as outras, né? Ele tem, ó, da receita total, né? De todos os shoppings que compõem o Visque 11. Ele colocou receita de locação, aluguéis das lojas, receita de mall e mídia, receitas comerciais e outras receitas. Então veja que a maior parte da receita dos 32 milhões é locação, mas shopping center é um bicho que não se limita à locação. E aqui fica um ponto importante em relação a fundo de shopping center. Infelizmente, neste aspecto, eles poderiam ser até um pouquinho mais detalhistas nas informações. Eles não são, mesmo na planilha de fundamentos. Por quê? Vamos lá que agora a gente vai entender do que é composta a receita de um shopping center. A receita do shopping center é composta da receita de locação. Só que a receita de locação de uma loja de shopping é diferente de um condomínio logístico de um escritório. Quando você aluga uma laje pra ser a sede da sua empresa, ou pra ser uma circunsal, você define lá com o proprietário um valor por metro quadrado de locação. E pouco importa o resultado que a sua empresa está tendo. Aquele valor de metro quadrado, ele está fixado em contrato e será corrigido anualmente pelo índice de inflação que vocês pactuaram. Ponto. Se você, na sua empresa, teve lucro, teve prejuízo para o proprietário, isso vai mudar o valor do aluguel? Não. É óbvio que o proprietário quer que sua empresa esteja saudável. Sua empresa está dando lucro, você vai pagar o aluguel tranquilo e segue a vida. Mas o resultado da tua empresa não impacta diretamente o valor do aluguel. O mesmo vale pra um condomínio logístico. No shopping center, você tem a figura do aluguel mínimo e do aluguel variável. O que é isso, Ricardo? Quando uma loja se instala no shopping center, ela combina com o shopping, os proprietários, com a administradora que representa os proprietários, um aluguel percentual. Olha, vou te pagar de aluguel 5% das minhas vendas. Então, se eu vender 100 mil reais, vou te pagar de aluguel 5 mil reais. Se eu vender 200 mil reais, vou te pagar de aluguel 10 mil reais. Mas o shopping, pra não ficar puramente no risco do sucesso daquela venda, estabelece um aluguel mínimo. Então imagine que esta loja tem como aluguel mínimo, por exemplo, 12 mil reais. Então se ela vendeu 100 mil reais, 5% dariam 5 mil reais. Porém, ela não vai pagar 5 mil, ela vai pagar 12 mil, que é o aluguel mínimo. Lembre-se, 5%. Se ela vender 200 mil, aluguel seria 10 mil reais. Mas ela pagará 12 mil, que é o aluguel mínimo. E se ela vender 300 mil, 5%, 15 mil reais. Agora sim ela paga em cima do aluguel percentual, 15 mil reais. Na rúbrica, inclusive, do ponto de vista do requinte contábil da brincadeira, você coloca 12 mil reais de aluguel mínimo e 3 mil reais de aluguel percentual. Então você vai até o limite do aluguel mínimo e contabilmente vai colocando na rúbrica aluguel percentual aquilo que excede o mínimo. Então, na teoria, o shopping nunca vai receber menos do que o mínimo. Por que na teoria? Ah, porque sempre tem inadimplência, pode ter uma negociação de um desconto, coisas do dia a dia. Mas na teoria, ele não vai receber menos do que o mínimo. Existem lojas que não tem mínimo? Sim. Lojas que são muito importantes para o shopping. Normalmente, uma âncora, por exemplo, aquelas lojas muito grandes que ocupam espaços imensos no shopping center, que atraem grande fluxo de compradores, estas lojas normalmente têm apenas a figura do aluguel percentual. Normalmente. Ou ainda uma loja que esteja em alguma condição especial. Fez alguma negociação especial ali e por um período de tempo, não é que ela vai passar o contrato inteiro dela assim, mas por um período de tempo, ela vai pagar só o aluguel percentual, o shopping fica no risco do sucesso da força de venda daquela loja. Então, lembre-se sempre disso. Na receita de locação, aluguel mínimo, aluguel percentual. É por isso que o shopping, ele se agarra à fé dele para que o lojista venda muito. Porque quanto mais ele vende, mais você irriga a rúbrica de aluguel percentual. Quanto mais vendedor é o shopping, mais aluguel percentual entra. Outro fator importante é por isso que o resultado do shopping fica variando ao longo do ano. Porque você tem datas em que naturalmente você vai vender mais. Black Friday, Natal, Dia das Mães, são datas mais vendedoras. Você pega o mês de fevereiro, por exemplo. Você pega o mês de janeiro, ressaca de final de ano, todo mundo gastou o que tinha que gastar na Black Friday e no Natal. São meses em que o shopping é menos vendedor. Você não tem nenhuma data de apelo de varejo ali. Tá certo? Primeira linha, receita de locação. Fora isso, uma linha muito importante que a gente não viu ainda aqui é a linha estacionamento. Diferentemente de um condomínio logístico ou ainda de um escritório. O estacionamento no shopping center, ele é receita lá para o proprietário. Ricardo, quando eu vou naqueles escritórios, na Faria Lima ou na Avenida Paulista, ou eu vou no hospital, tem lá o estacionamento. Poxa, eu pago estacionamento. Por que isso não reverte lá no caixa para o dividendo do proprietário do prédio? Em escritórios, normalmente, essa receita de estacionamento, ela compõe ali um valor para ajudar a diminuir o condomínio, o custo de condomínio. Porque aí você fica mais competitivo. Então, de forma indireta, ela até ajuda a gerar mais aluguel para o proprietário. Por quê? Porque se eu diminuo, consigo ser mais eficiente nas minhas despesas condominais, eu consigo cobrar um pouco mais de aluguel. Mas veja, não é uma ligação direta. O que caiu lá no caixa do estacionamento não vai direto para o resultado do empreendimento. Você espera capturar isso mais adiante, porque você, com aquilo, ajuda as despesas condominais, consegue repassar menor despesa condominal para o inquilino, e aí você consegue ser mais agressivo no aluguel. Entendeu a jogada? No shopping center é diferente. No shopping center, o aluguel é receita na veia para o proprietário. Quanto mais carros pagam o estacionamento, mais receita vai de forma direta para os proprietários de shopping center. É óbvio que, nos últimos anos, a gente vem percebendo alguma mudança nas questões de mobilidade das pessoas. As pessoas iam muito mais utilizando carros próprios aos shopping centers. Hoje, os próprios serviços de aplicativo já representam parte relevante do modal que leva o cliente até o shopping. Isso sem contar transporte público. Até mesmo a mudança de mix de shopping center com a chegada de muitos restaurantes ajuda a explicar um pouco isso. Não é só questão de economia, é mais barato. Você vai no restaurante, um jantar em família. Você vai querer, obviamente, um bom restaurante, tomar alguma bebida alcoólica, quem sabe um bom vinho. Você não vai dirigir nessa situação. Então, você utiliza um táxi ou um aplicativo para ir e voltar. Então, isso acabou diminuindo, nos últimos anos, a receita de estacionamento dos shopping centers em geral. Mas ainda é rúbrica relevante. Então, tem shopping center que, do resultado total, estacionamento representa de 10% até 30%. Já esteve mais perto desses 30% em alguns shopping centers específicos muito dependentes de estacionamentos. Hoje, esse número vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mais perto dos 10%, 15% em alguns casos. Às vezes, até menos do que isso. Obviamente, tem shoppings em determinadas localidades que não cobram estacionamento. Então, essa rúbrica não aparece, mas a maior parte sim cobra. E é importante destacar, esta receita vai direto para o resultado do empreendimento. Logo, vai direto para o NOI, direto para o caixa do fundo imobiliário, que é sócio do shopping. Certo? Segunda linha, receita de estacionamento. Terceira linha, mall e mídia. Então, são dois tipos de receita que estão na mesma linha. Receita de mall é a mais fácil de você compreender. Receita de mall é aqueles quiosques que ficam ali no shopping. Os pontos não são fixos. Às vezes, eles são itinerantes. Os contratos são super curtos. Justamente porque o shopping center, por alguma necessidade de marketing, por exemplo, precisa abrir aquele espaço para colocar alguma ação de marketing. Então, ele tira aquele quiosque ou ele desloca para um outro corredor que tenha disponibilidade. Tem um certo equilíbrio instável aí. Não dá para você encher os corredores de quiosque, porque você torna a experiência do cliente ruim de final de semana, shopping mais cheio, muito quiosque. Fica difícil de você andar. Mas você consegue aproveitar alguns espaços, até para colocar lojas para testar perante ao público. Ao invés de colocar o lojista no espaço convencional, contrato de cinco anos, o custo até um pouquinho mais elevado ali para o lojista, você, e ainda não tem certeza que vai ter plena aderência com o perfil de público do shopping, você, em algumas operações, pode testar primeiro num quiosque. Você testa ali naquele quiosque, fica um tempo para ver se tem aderência ao público do shopping. E aí, se tiver, depois vira lojista. Mas o importante é que isso gera receita. E essa receita vai para o resultado do shopping. Vira NOI, vira resultado lá no fundo imobiliário, que é sócio do shopping center. Fora receita de mall, tem receita de mídia. Então, receita de mídia, né? Tem a receita de mídia analógica e a receita de mídia digital. A receita de mídia analógica são todas aquelas propagandas que você vê quando está andando no shopping center. Você chega de carro, na cancela já tem lá uma plaquinha de alguma loja, fazendo alguma divulgação. Aquilo ali não está de graça lá. O lojista pagou para colocar aquela plaquinha ali. Receita de mídia. Aí você entra no elevador, a porta do elevador está envelopada, divulgando alguma loja. Receita de mídia. Dentro do elevador tem a televisãozinha, passando alguma propaganda, que às vezes nem é do shopping, é de outra coisa. Aí a mídia já é digital. Receita de mídia. Tem alguns shoppings que tem aqueles telões imensos, pendurados, né? Mídia digital. Receita de mídia. Você vai no banheiro, no cantinho do espelho, tem um negócio lá, divulgando alguma loja. Ou algum serviço de alguma empresa que está perto do shopping. Receita de mídia. Tudo isso é cobrado. Tudo isso vira resultado para o shopping center. Ricardo, fui lá num prédio, na Avenida Paulista, e tinha uma televisãozinha dentro do elevador. Isso compõe o resultado destas lajes corporativas, em que o fundo imobiliário é sócio naquele prédio? Não. Mais uma vez, esta receita, ela acaba ajudando a diminuir o peso do custo condominal, quando você fala de escritórios. Mas quando você fala de shopping center, aqui é na veia. Resultado na veia do shopping. Estas duas receitas, especialmente mídia, vêm crescendo ao longo dos últimos anos. As empresas estão percebendo que divulgar em shopping center é muito bom, porque você consegue, inclusive, ser bem assertivo ali em relação ao perfil do público que está lá. Se tem aderência com o teu produto ou o teu serviço, você faz a propaganda naqueles telões. E a própria digitalização dessa mídia permite que o mesmo espaço que antes era ocupado por um anunciante, agora se multiplique e seja ocupado por vários. Porque o telão fica ali rodando vários anúncios ao mesmo tempo. Então, mais uma receita importante que vem ganhando espaço ao longo do tempo, receita de mídia. Tem outras? Tem. Mas vejam que na planilha de fundamentos, que já tem mais dados do que o relatório gerencial, a gente não consegue encontrar tanta informação. Onde eu vou buscar mais o conceito para vocês? A minha ideia aqui é te passar o conceito, para você entender de onde vem a receita do fundo de shopping que você investe. Eu vou abrir agora o resultado do último trimestre de uma empresa de shopping centers listada em bolsa. Alus. Alus, ela surgiu da junção de Allianz-Sonai, que foi a junção de Allianz com Sonai Sierra. Então, Allianz e Sonai Sierra se juntaram, formaram a Allianz-Sonai. Allianz-Sonai se juntou com BR Malls e formaram a Alus. Código de Bolsa Alus 3. Último resultado está aqui. Foi o primeiro trimestre de 2024. Ricardo, como é que eu faço para acessar essa planilha? Você vai no seu querido Google, você pode colocar Alus RI. RI é de relação com investidores. Tá bom? Primeiro link que vem aqui, que belezinha. Alus RI, a Home. E aí você vem aqui nos serviços para investidores. Tá vendo aqui, ó? Serviços aos investidores. Ó que belezinha tem aqui, ó. Planilha de fundamentos. Aí você baixa a planilha de fundamentos. Na central de resultados tem os PDFs, contando como é que foi o resultado, enfim. Muito material legal para você estudar e conhecer mais sobre shopping centers aqui. Tá bom? Mas eu já baixei a planilha. A planilha está aqui, então vamos direto para a planilha. Veja que ele coloca aqui, ó, receita de estacionamento. Ó, tá aqui. Ele coloca receita de locação, mas aqui ele juntou o aluguel mínimo com variável, tá? E olha aqui, ó, CDU. Essa é outra que eu quero destacar. Ela vem diminuindo ao longo do tempo, mas ainda está presente. CDU é Sessão de Direito de Uso. O que é isso, Ricardo? O lojista, quando ele se instala no shopping center, né? Ele está abrindo um ponto de varejo. Contrato de cinco anos. Estou falando loja normal, esquece o quiosque. Loja normal. Contratinho de cinco anos. Fez o contrato de cinco anos, contrato típico, o que é que o lojista tem? O lojista, lá no final do contrato, ele tem direito à chamada ação renovatória. O que é ação renovatória? Ação renovatória dá ao lojista o direito de renovar aquele contrato, dado que ele esteja plenamente adimplente de suas obrigações e esteja disposto a pagar as condições de mercado daquele momento. Então, se ele vai pagar um valor de aluguel que é justo para aquele momento e ele está plenamente adimplente de todas as obrigações passadas dele, o shopping center não pode simplesmente falar olha, acabou seu contrato, pode ir embora. Por que isso existe? Isso existe porque o ponto é crucial para o sucesso de uma operação de varejo. O ponto é crucial. Se o ponto é crucial, o lojista precisa ter alguma proteção que, passado os cinco anos de contrato, ele vai poder renovar e continuar ali se ele entender que é justo, é correto, faz bem para o negócio dele. Para evitar essa rusga, né? Ah, o shopping quer tirar, o lojista quer continuar? Foi criado esse instrumento jurídico que é a ação renovatória. Se eles não chegarem ao acordo comercialmente, pode-se entrar em vias judiciais na ação renovatória. Tudo bem, mas espera aí, então para o shopping center fica fragilizado também, ele nunca vai poder tirar aquele lojista. O shopping, então, ele criou o mecanismo de cobrar uma luva, né? Então o nome disso no popular é luva, no passado chamavam de res esperata e agora ficou mais comum o famoso CDU, Sessão de Direito de Uso. O lojista vai pagar um valor a título de luva, fora isso ele vai pagar os aluguéis normalmente para o dono do shopping. Então essa linha aqui mostra o que a Alus recebeu no trimestre de luvas. Esse valor vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda acontece, é comum a gente observar. É importante destacar que se shopping e lojista, no momento do contrato, firmarem condições de, olha, as duas partes abrem mão de renovatória e não tem luva, pode ser. Aí você já começa a dar características atípicas ao contrato. Se está no contrato, os dois lados são maiores, vacinados, estão sabendo que estão assinando. Não tem bobo na mesa. Mas o mais comum é, tem a luva e o lojista lá na frente tem direito a ação renovatória se eles não chegarem a um acordo comercial para renovar o contrato. Então tem mais uma linha aqui, essa linha de CDU. Isso não existe em laje e também não existe em condomínio logístico. A empresa vai se instalar na laje, ela paga um troco a mais para poder ficar ali, não faz o menor sentido. Até porque o ponto não é crucial. Num aluguel comercial, contrato típico, tá gente? A gente não está falando aqui de situações atípicas, né? O famoso BTS, built-o-suit, quando você constrói um prédio, um condomínio logística sob medida para aquele locatário, a gente não está falando sobre isso. Condições normais não fazem o menor sentido a empresa apagar a luva para poder ocupar um escritório. É por isso que você não vê lá. No shopping center tem. Consegue perceber como a gente tem vários elementos que vão além do aluguel das lojas no mundo shopping center? Coloca aí nos comentários para mim se você já tinha ouvido falar de todos esses termos. Que termo aqui foi grande novidade para você, que você não conhecia? E comente também quais são os fundos de shopping aí que você investe, que eu estou curioso para saber quais são os preferidos de vocês. Aqui eu trouxe a planilhinha da Alus. Eu também trouxe a planilha da Multiplan. Ricardo, como é que eu faço para acessar? Mesma coisa. Vai lá no nosso querido oráculo, conhecido como Google. Multiplan. Vou pôr até o código. Multi3RI. Ele trouxe aqui. Mesma coisa. Multiplan, relação com investidores. E aí a gente vem aqui. Central de downloads e central de resultados. Central de downloads. Resultado aqui. Resultado do relatório de resultado do primeiro TRI. Está aqui. Informações financeiras. Planilhas. Está aqui, gente. Informações financeiras, planilhas. Clicou. Então eu te mostrei o relatório, tá? Na central de downloads. E as planilhas estão aqui. Vamos lembrar onde estava a planilha? Informações financeiras, planilhas. Clicou. Olha que belezinha. Já está aqui para download. Está aqui a querida planilha. Mesma coisa, gente. Mostra quais são os portfólios. Multiplan tem um belo portfólio de shopping centers. Aí tem lá os resultados. Olha que legal aqui no resultado. Receita de locação. Ele abriu. Aluguel mínimo, aluguel complementar ou aluguel percentual. Às vezes esse nome vai mudar. Olha. Receita de sessão de direitos. Olha o CDU está aqui. Teve até reversão aqui. Algumas negativas. Está bom? Estacionamento. Aqui ele abriu. Olha. Receita de estacionamento. Enfim. Aqui tem venda de imóvel. Porque a empresa vendeu imóvel. Mas enfim. Só para mostrar para vocês. Merchandise. Receita de serviço. Está tudo aqui, gente. Quando você abre isso daqui de uma empresa ou de um fundo imobiliário de escritório, de condomínio e logístico, é locação a receita. Acabou. No máximo tem ali venda de imóvel, trazendo algum lucro. Mas no mundo shopping center, eu costumo dizer, o buraco é mais embaixo. É um pouquinho mais complexo. Mas é muito legal. Por quê? Porque você percebe, de fato, de onde vem o dinheiro que irriga o dividendo do seu fundo imobiliário. Quando você tem acesso a esse tipo de informação, você vê qual shopping mais forte em mídia, qual shopping é mais forte em estacionamento, qual shopping consegue gerar mais aluguel percentual, qual é aquele que está ficando só no aluguel mínimo ali mesmo e fica lá e pronto. É importante a gente conhecer esses elementos para entender a diferença cada shopping tem para o outro. Cada shopping é um organismo vivo, é diferente do outro. Tá bom? Vou pedir para você aquele like, porque o like, assim como o dividendo do fundo imobiliário, não é tributado, ainda não paga imposto. Então, peço like para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações para você ficar sabendo quando a gente vai publicar aqui mais vídeos dos mais diversos temas, inclusive fundo imobiliário. Aproveite e coloque aí nos comentários que tema você quer ver aqui no canal, que eu ou algum dos outros analistas com certeza vai atender o seu pedido. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!